A Prefeitura de Cuiabá divulgou nesta quinta-feira o projeto da Arena Cultural. O espaço será montado durante a realização dos Jogos da Copa do Mundo na capital. Deverá ser ver como vitrine dos costumes e da cultura matogrossenses. A Arena Cultural vai funcionar no Memorial Papa João Paulo II, no bairro Morada do Ouro. A estrutura está em fase de montagem e deve ser concluída dias antes do início da Copa do Mundo. A Arena vai operar durante 13 dias, de 12 a 24 de junho, período que Cuiabá vai sediar quatro Jogos do Mundial. O grande legado cultural que a gente pode deixar pode ser um grande atrativo turístico para que as pessoas que vieram aqui voltem, que indiquem, que tragam. A nossa cultura é rica, ela é plural, ela merece ser mostrada, ser explorada. E eu acho que a nossa Arena Cultural vem em resposta a isso, para que as pessoas conheçam a nossa rica cultura. O espaço terá capacidade para receber 20 mil pessoas simultaneamente por dia. E vai contar com local destinado à história da viola de coxo, oficinas de pintura e artesanato, praça de alimentação com culinária cuiabana, além de um palco de dança, que vai receber o Festival de Cururu e Siriri. Nós estamos desde o mês de março, já fizemos a primeira etapa da seletiva, Nós estamos em fase de ensaio final das coreografias, das danças que serão apresentadas durante o período da Arena Cultural. Um segundo palco também estará disponível para a apresentação de artistas regionais e cantores com músicas dos países que vão jogar em Cuiabá. A estrutura ficará aberta das 19 horas a 1 da manhã. A Prefeitura de Cuiabá justifica a montagem da Arena Cultural como um complemento do FanFest, mas com uma diferença. No espaço montado no bairro Morada do Ouro, não haverá exibição dos jogos da Copa do Mundo. Não teremos a transmissão de jogos, ele funciona após o horário dos jogos, então não existe essa necessidade. Nós teremos alguns telões, mas para apresentações artísticas, não dos jogos. 200 trabalhadores estarão envolvidos no atendimento aos turistas. O executivo municipal prevê gastar 3 milhões de reais na estrutura provisória. Para baratear os custos, a Prefeitura busca apoio de empresários. Apresentando o projeto para algumas empresas, algumas estão se estudando para ver se aderem ao projeto, e não tem ainda esse valor da iniciativa privada que vai se concretizar. Mas a ideia é que alguma coisa apareça assim, até porque o projeto vem a brilhantar essa passagem da Copa aqui para o Cuiabá.